Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu me chamo Renan Siqueira e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo a como criar uma conta no Canva, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Então vamos lá galera, vamos aprender aqui o passo a passo de como criar uma conta no Canva, beleza? Então vamos lá, eu já tô aqui no Google, tá? Eu vou pesquisar aqui, Canva, dá um Enter e vai aparecer pra gente aqui essas opções, beleza? Eu vou clicar aqui nessa opção Canva, vai carregar pra você também essa página aqui, tá? E aqui a gente vai clicar aqui em Registre-se e aqui tem essas opções, registrar-se com o Google, registrar-se com o Facebook, registrar-se com o e-mail, tá? Eu vou me registrar aqui com o e-mail, beleza? Eu vou clicar nessa opção aqui, aqui eu vou colocar o meu nome, tá? Aqui eu vou colocar o meu e-mail, tá bom? E aqui eu vou colocar a minha senha E agora eu vou clicar aqui em Comece Agora Esse e-mail aqui pessoal, eu já tô utilizando, tá? Eu vou colocar outro e-mail aqui E agora eu vou clicar de novo aqui em Comece Agora Já criei a conta E agora vai aparecer essa opção aqui pra gente, tá? Que uso você vai dar ao Canva? Vamos usar a sua resposta para recomendar Designs e Templates especialmente para você Aí tem essas opções aqui Uso pessoal, você quer criar Designs para tudo quanto é tipo de coisa Tem essa opção aqui Ong, Organização Beneficiente Empresa de grande porte, pequena empresa, professor, estudante Eu vou clicar nisso aqui, ó Uso pessoal Eu vou clicar aqui em Mais Tarde, tá? E aqui você pode começar a fazer aí o seu design Vou clicar aqui em Post para Instagram Vai carregar pra gente aqui, ó Essas opções, beleza? Aí vai aparecer também aqui Comece com o Template Os Templates são totalmente personalizáveis A resta é um pra gente tá com o certo Ele vai ficar dando algumas dicas pra você aqui, tá? Próximo, próximo, próximo Beleza? Então é isso pessoal É muito fácil criar uma conta aqui no Canva, beleza? Então é isso pessoal Comentam aí abaixo sobre o que vocês acharam desse vídeo E deixe o seu gostei E se inscreve no meu canal E ative o sininho, beleza? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui E até a próxima E até a próxima